Dizendo, Senhor, eu não aguento tantas pedradas Ao solicitar, meu filho, faz umas sobre outras Faz um altar e me adora Pedradas Eu sofri na minha vida Aumentando as feridas Fiz sangrar meu coração Pedradas Quanto mais pedras jogava Um grande monte se formava Dificultava ainda mais O meu viver Sozinho Solitão é insistente Mas eu não entendia Por que isso aconteceu Resposta Logo o Senhor me deu A espera que fez esse monte Quero que você entenda É pra ficar É pra ficar perto de Deus Foi pra ficar Que pedradas recebi Que não me foi a surpresa Quando olhei no espelho Marca bem aqui Ao chegar perto de Deus Ao chegar perto de Deus O nosso grande monte O nosso grande monte Hoje serve para outros Chega perto de Deus Por isso Por isso Madurei na escada Facilitando a subida Pra melhor chegar a Deus Sozinho Sozinho Solitão Solidão é insistente Solidão é insistente Mas eu não entendia Por que isso Porque isso aconteceu Porque isso aconteceu Onde foi a surpresa Quando olhei no espelho Marca bem aqui Ao chegar perto de Deus Ao chegar perto de Deus Ao chegar perto de Deus O Senhor me resta bem Oh, benditas pedradas Elas não me destruirão Somente me ajudou Glória a Jesus Amém? Glória a Deus